Amiguinho, hoje nós vamos almoçar no restaurante Raiz. Dá uma espiadinha nos bifes, dá uma espiadinha nas panelas pretinhas. Esse aí é o Rildo, ele é pai do amiguinho dos meus filhos, que convidou a gente pra almoçar. Bora? É Raizão mesmo e tem fama aqui na cidade. Olha aí, você acha que aqui tem estufa? É tudo na panela, arroz, feijão, macarrão, abobrinha com carne moída, uma farofa e salada. Dá uma espiadinha aí. Nu, isso aqui tá num cheiro, amiguinho. Arroz soltinho, soltinho, vou falar pelos alvos conselhos. Nu, esse feijãozinho parece que tá melhor de bom. Um macarrão e bora que bora, amiguinho. Um molho de abóbora com carne moída, aquela farofinha mineira, não pode faltar alface, alface pula. E uns tomatinhos e espia só esse bife passado na hora pra você. Um ovinho de gema mole, haha, você tá doido, amiguinho? Vem comigo, vem pro Rildo. E bora pro nhame, nhame. Olha só esse pratão aí. Fui escorrer na gema e agora é só saborear. Ô, nenéu da Baixa Gastronomia, esse aqui é Raizão, Raizão. Tô te esperando você aqui pra almoçar comigo, hein? E agora vocês me dão licença que eu vou pro nhame, nhame. Menino do céu, isso aqui tá bom demais. Esse bife acebolado parece até que tem a garrafada do amiguinho. Se você não for Nutelinha, cheio de fruque-fruque e gostar de uma comida Raiz saborosa, pode vir, amiguinho. Pode vir que isso aqui tá bom demais. Tá achando que eu tô sozinho? Tô com a família Giovana que tá filmando. Acho que vou repetir. Um abraço, amiguinho. Fica com Deus. Tchau, tchau.